Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre a informalidade entre os trabalhadores assalariados. Quais os números no Brasil? É uma situação que preocupa? Quais os direitos e deveres de trabalhadores e empregadores? Para responder a essas perguntas recebemos aqui no estúdio Celso Amorim Araújo, ele é auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, como é que a gente pode definir a situação de informalidade aqui no país? É preocupante? Quais são os números hoje? Sim, hoje ainda temos uma situação no Brasil preocupante. Esse tipo de informalidade alcança em torno de 16 milhões de trabalhadores, entre os quais em torno de 2 milhões de trabalhadores do México. É importante dizer que a gente está tratando aqui da informalidade entre trabalhadores assalariados, o que significa a informalidade entre aqueles trabalhadores que têm um patrão, que têm um empregador. Portanto, esse empregador é o responsável por anotar a carteira de trabalho desses trabalhadores. Então, nessa perspectiva, isso representa em torno de 27,4% do total de trabalhadores empregados. Em que setores essa situação é mais comum? Vocês têm esse levantamento? Sim. O setor mais crítico é o setor agrícola. Ele, em termos percentuais, representa em torno de 59% de informalidade nesse setor. Já na área urbana, a gente tem uma situação bastante complicada no comércio. Embora, do ponto de vista do percentual, não seja tão grande quanto o setor rural, mas em número absoluto, a gente tem em torno de 2,4 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no comércio. E se a gente olhar o Brasil como um todo, há estados em que essa situação é mais preocupante? Enfim, ela é mais comum? Sim. Também com duas abordagens. Do ponto de vista percentual, nós temos os estados da região norteste e região norte, com índices bastante expressivos. Mas, quando falamos de número absoluto, aí vem a região sudeste, em função da concentração de trabalhadores. Então, em quantidade, nós temos São Paulo liderando. Mas, em percentual, nós temos o Maranhão liderando. Essa é, mais ou menos, a realidade do Brasil. E quais são as consequências dessa informalidade? Bom, a informalidade, ela traz prejuízos para toda a sociedade. O mais prejudicado de todos é o próprio trabalhador, que deixa de ter a cobertura social. A gente costuma dizer que a assinatura na carteira é a porta para a entrada em todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, vamos relembrar, né? Que é o direito à aposentadoria. Exatamente. O trabalhador sem o registro, ele perde o direito à aposentadoria, porque não conta o tempo de serviço, mas ele perde também benefícios como licença maternidade, né? O salário maternidade. No caso de uma doença ou de um acidente de trabalho, ele fica desamparado. Além disso, ele deixa de ter direito ao fundo de garantia do tempo de serviço, direitos como férias, jornada de trabalho controlada, décimo terceiro salário. Todos aqueles direitos que estão na legislação, na verdade, deixam de existir quando o trabalhador está sem sua carteira assinada. E, além disso, no momento que ele mais precisa, né? E muitas vezes a família, que é no caso de um desemprego, ele fica sem a assistência do seguro-desemprego. Do ponto de vista do empregador, também há prejuízo, né? A gente aqui está falando de dois tipos de empregadores. Aqueles que cumprem suas obrigações e os que não cumprem, né? Para os que cumprem as obrigações, essa situação causa um problema de concorrência desleal no mercado de trabalho, né? Obviamente, aquele que não registra seus trabalhadores, eles conseguem reduzir seus custos e causam um problema no mercado. Do ponto de vista de governo, também há um problema, porque o governo deixa de arrecadar as contribuições para a Previdência, né? O próprio Fundo de Garantia de Serviço. E, além disso, pelo fato de não conseguir arrecadar tudo o que deveria ser arrecadado, a quem vai pagar a conta, na verdade, é a sociedade que paga seus impostos corretamente. A gente não pode esquecer que, ao final da vida, se o trabalhador não tiver amparo, não tiver a quem recorrer, quem vai sustentar é a assistência social. Assistência social, assistência ao idoso, que, no final das contas, é resultado das contribuições daqueles que pagam corretamente. Portanto, a sociedade, ela perde como um todo com esse tipo de informalidade. Então, o empregador que não assina a carteira, ele está agindo de forma ilegal? Sim. A legislação é clara, né? Todo trabalhador empregado precisa estar registrado. E não só o ato formal de registrar, mas também com todas as suas contribuições recolhidas. E aí entram as contribuições dos trabalhadores e as contribuições patronais. Quando o empregador não anota a carteira de trabalho, ele acaba deixando de contribuir. E aí é uma situação realmente de ilegalidade, de irregularidade. E como é que fica para o empregado doméstico, né? Que também não tem a carteira assinada pelo patrão. O patrão está cometendo também uma ilegalidade? Está também, né? Da mesma forma que o empregador, o proprietário, o sócio de uma empresa, está infringindo a legislação quando deixa de anotar a carteira, o empregador doméstico também está, né? Claro que para o empregador doméstico, os encargos são menores. Em verdade, é muito mais simples e mais barato registrar um empregado doméstico, anotar a carteira de empregado doméstico, do que dos trabalhadores do mercado como um todo. Até porque o empregador doméstico tem, inclusive, uma restituição sobre aquela parcela da Previdência que paga no momento em que assina a carteira de trabalho. Tem uma restituição no imposto de renda. Então, os domésticos estão aí incluídos, mas há uma pequena diferença para empregadores. Como é que é a atuação do Ministério do Trabalho nessa área, né? De que forma vocês trabalham? A principal ação do Ministério do Trabalho no combate a esse tipo de irregularidade é a ação de fiscalização. São, na verdade, ações fiscais que são realizadas nas empresas, buscando corrigir o problema. E, ao encontrar uma irregularidade desse tipo, existe a autuação, né? Implica em multa e outras consequências para aquele empregador que está irregular. Existe uma abordagem educativa ou vocês vão logo para a punição? Exatamente. Além disso, existem várias ações no sentido de orientar, de esclarecer, de divulgar as ações da fiscalização do trabalho. Quando nós falamos de falta de registro de empregados, na verdade, no momento da fiscalização, tem que haver a aplicação do alto de infração. As ações que nós desenvolvemos para orientar, esclarecer para esse tipo de irregularidade são ações prévias. São ações de mídia, são ações de educação, são reuniões com contabilistas, tentando esclarecer para a sociedade que essa é uma irregularidade séria e que dá todas as oportunidades para a regularização de forma espontânea, sem a fiscalização. Pelo momento que a fiscalização chega, realmente não há como fazer as ações, porque ali não se sabe há quanto tempo o trabalhador está informado. Então, realmente não existe a orientação prévia à autuação no momento da fiscalização. Ela é prévia, sim, de forma geral, com campanhas de esclarecimento, com informações de mídia, com discussões, com tripartite, com trabalhadores, empregadores, mas sempre antes do momento da fiscalização. Bom, você coordena o Plano Nacional de Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados. Isso. O que prevê esse plano? Bom, principalmente uma mudança de perspectiva da fiscalização. A fiscalização, ela tem essa ação típica, ela continua a ser feita, mas agora, junto com o plano, várias ações são desenvolvidas. Ações de políticas integradas com outras áreas de governo, com outros órgãos governamentais e não governamentais, discussões com trabalhadores, empregadores, discussões setoriais, para tentar identificar quais são os principais problemas, por exemplo, do comércio ou da indústria, que levam à informalidade. E, a partir daí, conseguir uma abordagem mais específica, se possível, incentivar ou instigar a formalização antes da fiscalização chegar. E aí, nós temos, estamos desenvolvendo parcerias, por exemplo, com a Receita Federal, para fazer a exclusão do Simples Nacional, que é previsto em lei, aquelas empresas que se beneficiam da redução tributária, se enquadram no Simples, se beneficiam de uma redução de pagamento das contribuições. E nem aquela parcela mínima que deveria pagar quando registra o trabalhador está pagando. Então, ela, na verdade, não teria direito àquele benefício. Então, é importante que essas ações sejam desenvolvidas, porque a consequência de manter um trabalhador informal não é só a multa. Ela pode, a empresa pode ficar impedida de obter financiamento com recursos do fundo de garantia, por exemplo, ou do fundo de amparo do trabalhador. Ela pode, como falei, ser excluída do Simples, ter dificuldades para participar de licitações públicas. Então, existem várias consequências a partir desse momento em que a fiscalização chega para o empregador que não está cumprindo a sua obrigação de formalizar o trabalhador. O trabalhador pode, de alguma forma, ajudar vocês nesse trabalho de fiscalização? Existe algum canal para fazer algum tipo de denúncia? Enfim, que tipo de atitude o trabalhador, sujeito a essa situação, ele deve proceder de que forma? Sim, tem, na verdade, duas formas principais. A primeira é tentando fazer o papel do fiscal do próprio direito. De alguma forma, tentando exigir o registro, tentando criar formas de fazer com que o empregador realmente assine a carteira. A gente costuma dizer que o trabalhador é o primeiro fiscal dos seus direitos. Ele mesmo deve perseguir isso, deve ter consciência do que ele está perdendo na informalidade e perseguir essa formalização. Há outra forma, quando não consegue, obviamente que nem sempre o patrão atende de forma muito tranquila um pedido desse dos trabalhadores, mas há, sim, canais para denúncia. As unidades do Ministério do Trabalho estão à disposição. Existe um plantão fiscal onde o trabalhador pode fazer a sua denúncia. E aí é importante que leve informações bem específicas do endereço da empresa, em que situação, o horário em que acontece, para que realmente aquele auditor fiscal que recebe a denúncia, nem sempre é ele mesmo que vai fiscalizar, mas entrega à instituição e a instituição vai providenciar essa fiscalização. E uma das coisas importantes é que a identidade do trabalhador fica preservada. Isso é importante. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações sobre esse assunto em www.mte.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.